E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Nesse vídeo eu trago essa raridade que eu consegui ontem Que é a DV Defender Arma exclusiva do Time Fire da série Super Sentai, Time Rangers Ou se você quiser trazer para o Power Rangers, né? Essa daqui é a arma exclusiva do Ranger Quantum dos Power Rangers Time Force, né? A força do tempo Uma raridade que eu consegui, né? Na feirinha, que perto de casa Eu consegui bastante coisa ontem, dica de passagem, né? Eu fiz até um vídeo Caso vocês não viram, dá uma olhada no vídeo de ontem Que eu fiz uma pequena preview, né? Do que pode vir aqui para a série, né? Aqui para o canal, né? O que vai vir aqui para o canal Tá bem legal Essa daqui é uma versão Bandai Do ano 2000 Então já é uma peça de 21 anos, né? É uma peça rara, dica de passagem, né? Média de preço, vou chutar baixo aqui nesse momento, né? Se você estiver assistindo no lançamento desse vídeo Tá na média de R$300 E eu encontrei ela abandonada, né? Numa banquinha lá Por R$25 Foi um achado Foi algo impressionante de se encontrar, né? Atualmente nessas feirinhas E nesse estado, né? Ela está funcionando A única coisa que está faltando aqui É a tampa da bateria Então, infelizmente Sem a tampa aqui A pilha às vezes fica mexendo, né? Ela está um pouco solta Então começa a dar um pouco de interferência nos sons, né? Que eu vou tentar mostrar aqui para vocês Como eu disse, é Bandai, né? Deixa eu ver se consigo focar aqui para vocês Aqui essa parte aqui Que está escrito Bandai Porque é prateado, né? Aqui Bandai Anos 2000 Muito bom estado de passagem Funcionando, né? Um produto de 21 anos funcionando É algo de se admirar, né? Aqui como vocês podem ver Os detalhes Um pouquinho de arranhado, né? Mas é coisa usual, né? Bem legal Então Vou tirar o som agora aqui, né? Vou tirar a música Deixa eu tirar Ok, tirei Vou tentar mostrar para vocês Os sons aqui da arma, né? Ela tem dois modos, né? A primeira aqui, arma E a segunda, modo espada Então vou tentar mostrar aqui para vocês O mais rápido possível, né? E com os maiores detalhes, né? Então deixa eu ligar ela aqui Vamos lá Vamos ver se as baterias estão na posição certa, né? Estão, ó Você atira aqui E quando você atira aqui Acende a luz aqui na ponta Aqui no seu modo Arma Mais uma vez Efeito sonoro muito legal, né? Aqui E aqui no seu modo espada Você Primeiramente Você aperta aqui Atrás Para ficar aqui a Onde você segura a mão, né? O cabo da espada Você fecha a boca aqui Eu posso chamar de dragão? Eu acho que vou chamar de dragão, né? E como vocês podem ver aqui A espada sai Lâmina da espada E aí você ataca Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês Mais detalhes aqui Ao contrário daquele, né? Do Kamen Rider, né? Que eu trouxe aí um tempo atrás, né? Do Saber Que você só precisava mexer Aqui você tem que apertar Para fazer o barulho Do golpe, né? Então você aperta aqui Ele já faz o barulho do golpe Mas como vocês podem ver Está completinha Tirando a tampa da bateria A única coisa que eu não entendi ainda É esse apito Deve ter alguma coisa Está avisando alguma coisa, né? Como vocês podem ver aqui É de borracha, né? Aqui a ponta Não é de plástico Ela toda é de plástico, né? Plástico bem resistente E aqui a nossa DV Defender De Time Ranger Ou Power Rangers Time Force, né? Força do tempo Mais uma vez o barulho aqui Da espada E para voltar Para a arma, né? Você fecha aqui Dobra Quando você fechar aqui A boca vai abrir Aí é só você descer Ele volta a ser a arma E a nossa DV Defender Um achado Algo muito legal Que vai para a minha coleção Aqui de Super Sentai Muito legal mesmo Deixa eu desligar ela aqui Para parar de apitar Desliguei Muito legal mesmo Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo aqui Esse meu achado Na feirinha ontem Aqui perto de casa Que é a DV Defender Da série aqui Time Rangers A arma exclusiva Do Time Fire Ou dos Power Rangers Time Force Força do tempo Do Ranger Quantum Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima 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 E até a próxima